A Bíblia é um livro maravilhoso e superior porque ensina as pessoas a se autoavaliarem enquanto estabelecem um padrão para que outros também sejam verdadeiramente avaliados. Um exemplo está em Eclesiastes 10.12. Salomão afirmou, as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. A grande maioria das pessoas não sabe como definir muito bem o que seria uma pessoa tola, um insensato. Segundo o texto, Salomão ensina que um tolo pode ser facilmente definido pela forma como fala. Um tolo sempre está falando sobre si mesmo, criticando, desprezando e debochando dos outros. Ele gosta de discutir, gritar, soltar palavrões e sempre tem uma opinião, ideia e sugestão para tudo e todos. Segundo o texto, o sábio também pode ser definido pela forma como fala. O sábio é sempre gentil, fala pouco e baixo, controlando as suas palavras e apenas falando quando é necessário. Sabe-se quando se está diante de um sábio porque ele faz perguntas para esclarecer e permite sempre que seu interlocutor sinta-se à vontade em sua presença. A diferença entre o seu sucesso e seu fracasso perante Deus e os homens depende de você ser um sábio ou um tolo. Assim, é preciso perguntar. Você consegue avaliar a sua comunicação? Você é consciente do que está falando ou postando em suas mídias sociais? A análise do Senhor Jesus sobre o uso das palavras é muito precisa. Ele afirmou em Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Assim, as suas palavras e a sua comunicação revelam claramente o que está dentro de você. O que sai de você através de suas palavras demonstra que você é sábio ou tolo? O que sai de você através do Senhor Jesus sobre o Senhor Jesus sobre o Senhor Jesus sobre o Senhor Jesus sobre o Senhor Jesus?